Então pessoal, tá aí, terminei o nosso vídeo dentro da comunidade E o que que acontece agora? Vou passar lá pra nós lá Vai Negão, olha Negão, olha aqui ó Cabide, eu tô terminando o vídeo com o nosso mano Negão E Negão, dá um alô pra galera aí Dessa vez, dessa vez eu acho que vai, não vai Negão? Com certeza, dessa vez vai Vamos ver que vai dominar aí, dar moral pra nossa favela aí Porque senão, né, na próxima Com certeza a favela tá precisando dar moral aí mesmo Tá precisando, pessoal, e o que que acontece? E vamos ver a reação deles depois que ganhar Não é não Negão? É isso aí É porque, né, tem que apresentar Porque a comunidade tá aí, ó Tá aí precisando de uma ajuda aí Nós estamos vivendo há muito tempo aí nessas calamidades E esses governantes, agora já tem que fazer a diferença, não vai Negão? Com certeza, cara É isso que nós esperamos É isso que nós esperamos, tamo junto, Negão É nóis Alô Negão Então pessoal, é isso aí, ó Aí já vamos seguir nessa trajetória aí, beleza? Terminando nosso vídeo dentro da comunidade Marcos Produções, tamo junto Até o próximo vídeo Não desista, corretar seus objetivos Vão que vão Uma picolézinha no canal Na eleição Tamo junto, fui!